E aí pessoal ligada no canal Play Place Games, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu vou abrir aqui o Stumble Pass, é o Stumble Pass do mês de maio, completinho hein! Fiz todas as missões e deixei pra gravar aqui pra vocês, será que a gente vai ganhar alguma coisa legal? Não sei. Antes de começar, vamos já abrir o prêmio gratuito aqui hein, temos um prêmio gratuito, vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Girando a roleta... Opa, ganhou! Um que eu já tenho, vamos converter aqui as moedas, não tem problema. Agora sim hein, vamos lá! Stumble Pass do mês de maio, vamos lá... Vamos do início aqui, vamos lá! Primeiro, girando a roleta... Uh! Quase pegou o lendário! Quase pegou o lendário, esse eu já tenho hein! Duplicamos aqui, tá! Vamos no próximo... Esse é o grátis hein! Girando a roleta... Olha o épico, olha o épico! Boa, esqueletinho verde, boa! Boa, vamos lá! 100 geminhas... Uma animação... Mais 50 geminhas... Aí, aí sim hein! 25 fichas... Opa! Já recebi, tá bom! Vamos agora pro próximo hein! Gira da roleta! Você que chegou agora, não é inscrito no canal, aproveita hein! Aproveita e se inscreve aí no canal! Não esquece de deixar o like também hein! Olha lá, olha lá! Deu um raro, mas... Nós já temos também hein! Vamos converter em fichas! Vamos pro próximo! Estambul Pass do mês de maio de 2022! Bora lá! Olha o lendário! Quase! Esse a gente já tem também! Tá difícil de ver uma coisa nova hein! Vamos pro próximo! Agora vai hein! Agora vai! Confiante hein! Olha o lendário aí galera! Olha o lendário! Olha o lendário! Olha o lendário! Olha o lendário! Veio épico! Nós já temos também o Papai Noel! Eita! Nós 25... 25 fichas! Mais 10 fichas aqui! Vamos juntando! Pegadas! Agora mais um hein! Agora vai! Torce aí galera! Torce pra sair um lendário hein! Bora lá! Um que eu não tenho! Um que eu não tenha também hein! Olha o raro! Olha o épico! Saiu o raro! Esse eu não tinha hein! O Sir Lancelot! Agora vamos pro próximo! Girando! Girando a roleta hein! Girando e rodando! Olha o peão! Olha o peão da casa própria! Olha o peão da casa própria aí! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Caiu um bom! Caiu! Incomum! O Floyd! Boxeador! Já tá com olho roxo ali hein! Vamos pegar as fichas! 25 fichas! Agora vamos aqui! Agora hein! Tá na hora hein pessoal! Já estamos quase na metade aqui! Não veio nada! Vai! Vai! Agora vai hein! Girando! Olha o épico! Esse é legal hein! Esse é legal! Já pegou o cinzinho! Agora tem esse! Bora! Uma animação! Vamos pro próximo então! Girando mais uma vez a roleta hein! Torcendo pra dar o lendário hein! Vai! Agora vai hein! Todo mundo torcendo! Olha o lendário! Olha o lendário! Olha o lendário! Olha o lendário! Veio o épico! Isso a gente acabou de ganhar né pessoal! Eita! Vamos lá! Vamos pegar mais 100 gemas! Oh! 100 geminhas! Vamos pro próximo! Agora hein! Rufando os tambores! Rufando os tambores! Vai sair agora! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Um raro! Já tenho também! Tá difícil hein! Tá difícil hein! Deve ser porque você não deixou o like ainda hein! Não esquece de deixar o like! Deixa o like aí! Deixa o like pra sair agora hein! Ó! Já deu tempo de deixar o like! Agora eu vou virar hein! Girando a roleta! Lendário! 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 Vai lendário! Vai lendário! Vai lendário! Sai daí! Sai daí! Só vem duplicado! Tá de brincadeira! Brincadeira! Ah! Todo! Ó! O passe inteiro! Só vai vir coisa repetida! Ah! Não! Ele tá de brincadeira! Pegamos um emote! Uma animação! E vamos pra mais um hein! Raro ou melhor! Girando a roleta! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai dar certo hein! Vai! Vai! Todo mundo torcendo pra vir um lendário! Olha o lendário! Não! Veio esse alien rosa aí meu! Já temos também! Vai! Vamos agora pra esse aqui! Já tá acabando hein pessoal! E não vem nada novo! Girando a roleta! Será que você tá com sorte? Depois você deixa aí no comentário se você ganha alguma coisa legal hein! Olha o incomum! Esse aqui acho que a gente não tem! Até que enfim veio um hein! Mas também tá vindo do incomum! Eu quero os lendários! Quero o lendário! Será que vai dar lendário aqui hoje? Vamos lá! Pegando mais as fichas! Falta pouco hein pessoal! Girando a roleta! Vai lendário! Vai! Amarelinho! Amarelinho! O lendário aí que a gente quer! Ah! Lendário! Passou! Veio o épico! Que eu já tenho! Ah! Eu tô desistindo disso aqui! Só veio o que eu tenho! Agora vai hein! Olha a gema! Pegamos mais 50 geminhas hein! Daqui a pouco a gente vai gastar elas também! Vamos pro visual! Girando a roleta! Agora deu certo hein! Agora deu certo! Vai! Mais um! Mais um! Mais um! Duplicado de novo! Tá de brincadeira! Só pode tá de brincadeira esse jogo! Só pode tá de brincadeira! Vamos por mais um hein! Agora vai hein! Nem que venha um comunzinho! Não tem problema! Mas vem um diferente! Tem que venha um diferente! Vai! Tem que venha um diferente! Olha o lendário! Olha o lendário! Veio o comum! Tá bom! Eu falei né! Que veio um comum mas um que a gente não tenha veio! Mas quase veio um lendário! Ai 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 ai! Tá acabando hein pessoal! Tá acabando hein! Vamos lá! Raro ou melhor! Bora lá! Girando a roleta! É o Stumble Pass! Mês de maio de 2022! Vamos ver o que a gente ganha! Olha o épico aí! Ganhamos o épico! Mas já temos também hein! Tudo que vem a gente tem hein! Tá difícil! Vamos pegar as pegadas! Mais 10 fichas! E vamos girar mais uma hein! Agora vai! Não é possível! Já viramos um monte! Não veio nada de lendário! Agora vai! Veio raro! Esse a gente não tinha! Pelo menos um novo né! Pelo menos um né! Tá bom! Tá bom! 100 geminhas! Daqui a pouco a gente gasta elas hein! Pegadas! E vamos girar hein! Mais um! Mais um giro! Olha a roleta! Agora vai hein! Todo mundo torcendo pro lendário hein! Pelo menos um lendário tem que sair! Ah! Ah não! Você só pode estar de brincadeira! Estambul Guys! Oh! Kitka Games! Por favor! Verifique aí! O que que tá acontecendo! Só pega o duplicado! Só duplicado! Mais 50 geminhas! Mais uma animação de provocação! E vamos pra roleta hein pessoal! Girando! Tá acabando hein! Olha! Falta só mais! Depois desse só temos mais! Dois! Dois! É um! Dois! Temos só mais dois giros hein! Girando a roleta! Ah! Um que a gente não tenha! Vai! Um novo! Um novo! Um novo! Vai! 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 Tá bom! Temos! Não! Agora temos um novo! Vamos pegar mais 25 fichas! Mais uma animação! E faltando dois hein pessoal! Vamos girar aqui! É agora hein! O momento que todo mundo tava esperando! O momento que todo mundo tava esperando! Vai sair agora! Vai sair agora! Vai sair agora! Olha ele aí! Olha ele aí! Olha ele aí! Olha ele aí! Eu disse que ia sair lendário! Foi no finalzinho! Mas saiu lendário hein! Olha que legal! Rasmat NBC! Ó! Com esse nome aí você pode até ir pro outro planeta hein! Bora! Vamos pegar mais 10 fichas Stumble! Vamos pegar o emote ali do coração de abraçar! E vamos pro último giro da roleta do Stumble Pass! Mas! Se você esperou até agora! Aguenta aí! Eu vou girar essa e vamos gastar as gemas ali também hein! Temos algumas gemas! Vamos gastar tudo! Vamos lá! Girando a roleta! Vamos ver se sai outro lendário hein! Mais um! Mais um! Mais um! Agora! 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 Realmente! Tá difícil hein pessoal! A gente acabou de ganhar esse bichinho aqui meu! Ai! Bom! Abrimos tudo que tinha aqui do Stumble Pass! Desse mês! Né! Agora a gente vai gastar as gemas! Vamos lá! Gastar as moedas e as gemas! Vamos lá! Vamos lá! Aqui ó! Temos 409 fichas! Vamos abrir esse aqui ó! Que vem épico ou melhor! Vamos gastar tudo! Gastar 10! Vamos ver o que que vai vir hein pessoal! Bora lá! Será que vai sair um especial? Tava bom! Tava bom passar um especial também hein! A chance que a gente tem de ganhar é! Épico! 88% lendário 11! O especial 1! Vamos torcer que saia nesse 1! Girando 10 vezes a roleta! Pra sair épico ou lendário? Épico! A gente já tem! Parabéns! Mais um! Mais um! É agora! É! Esse a gente não tem hein! Boa! Luck Flower! Mais um giro! Olha a geisha! Saiu a geisha! A gente também não tinha! Essa foi boa hein! Essa foi boa! Uh! Quase saiu a guaxininha! Saiu o samurai! Saiu o samurai! Outro giro! Outro giro! Saiu esse! Esse eu já tenho! Esse urso aí meu! Gira pra outro! Olha o épico! Acho que esse a gente não tem! É o Frost! Boa! Boa! Mais um! Mais um giro! Olha o lendário! Saiu o guaxininho lendário! Olha que legal! Outro que a gente não tem! Aí sim hein! Agora já tava na hora né! Já tava na hora! Deixamos tudo pro final! Outro épico que a gente não tem! Boa! Agora sim! Agora valeu a pena! Agora valeu a pena! Vamos girando! Outro épico! Só que esse a gente já tem! A múmia! Ó! Ganhamos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Sete novos! E um lendário pessoal! Boa! Boa! Vamos ver se a gente ganhou mais algumas fichas pra gastar! Agora nós temos 104 fichas! Então vamos gastar todas de novo hein pessoal! Todas! Vai dar pra gastar duas! É! Vai dar pra gastar três! Duas! Duas! Deixa eu ver! É! Três vai pra 105! Então vamos gastar duas pessoal! É o único que dá! Vamos girar as duas hein! Bora lá! Lendário hein! Todo mundo torcendo pro lendário! Ai para! Uh! Quase deu lendário! Quase deu lendário! Mais uma! Mais uma! Vai! 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 É agora! Outro! Repetido! Bom! Com isso nós temos 64 fichas! Então dá pra rodar mais uma vez pessoal! Se eu tivesse 70 a gente rodava duas né! Mas vamos lá! Vamos girar mais uma vez! Vai! Quem sabe agora vem um especial hein! Olha o especial aí hein! Olha o especial aí galera! Olha o especial vai sair! É agora! É agora! É agora! Lendário! Épico! Épico! Olha o lendário! Ah! Guaxininha! O panda vermelho! Aí sim! Boa! Boa! Agora a gente vai gastar! Deixa eu ver! A gente vai gastar as gemas hein pessoal! Vamos gastar um pouquinho no comum! E a maior parte no raro! Tá bom! Raro! Raro ou melhor! Então vamos fazer o seguinte! Temos 605! Vamos gastar 450 aqui! Tá bom! 450 no visual raro ou melhor! E o resto que sobrar a gente gasta lá no comum! Beleza? Então vamos girar hein! 5 giros! Para ver se a gente ganha alguma coisa nova aqui hein! Girando! Vamos ver se a gente dá sorte! Todo mundo torcendo aí hein! Torce aí galera! Olha o giro! Épico! A gente já tem! Mais um! Mais um! Agora vai hein! Agora vai! Girando! Vai! Vai! Um novo! 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 Noooo! Esse a gente já tem! Vamos para mais um! Vamos para mais um! Agora vai! Olha o épico a gente já tem! Mais um! É o último giro hein! Último giro! Quem sabe agora olha o lendário! Uuuu! Passou perto de cair o lendário! Bom! Com isso a gente ganhou mais algumas fichas né! Então daqui a pouco a gente gasta as fichas! E agora a gente vai gastar! A gente vai gastar aqui no visual comum! Deu! Ah! Só dá para gastar dois giros! Que pena hein pessoal! Dois giros! Vai! Vamos lá! Vai que né! Girando então! Rodada sortuda hein! Bora lá! Girando e rodou o lendário! Uuuu! Quase deu o lendário! Mas deu um novo! Girando, girando! É agora! É agora! É agora! Vai! Agora vai! Veio o épico! A gente já tem! Não! A gente não tem! Então ganhamos dois novos hein! Um épico e um comum! Boa! Até que deu sorte hein! Até que deu sorte! Então! Com esses giros! Com esses giros! A gente adquiriu 45 gemas! Então! Não dá para girar nenhum! Né pessoal! Com tudo! Nós obtivemos 75 fichas! Então a gente pode abrir o visual épico! Vamos girar duas vezes hein! 70 fichas! É agora hein pessoal! Vai sair o especial agora hein! Para a gente fechar com chave de ouro! Fica vendo hein! Girando! Todo mundo torcendo hein! Especial! 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 Olha o lendário! Deu épico! Bora! Bora! Agora! 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 É a última! Na última! Na última! Na última! Para finalizar! Veio épico! E repetido! Mas! Né pessoal! Não acabou! Juntamos 35 fichas! E exatamente! A quantia necessária! Para a gente gerar mais uma vez! O visual épico! Ou melhor! Então! Agora! Vai acabar hein pessoal! É o último giro! O que será que vai vir? Será que vai vir épico? Será que vai vir lendário? Será que vai vir especial? Será que vai vir um que a gente já tem? Bora lá! Clicando! Girando! E rodando! Boa sorte para a gente! Torce aí galera! Olha o especial saindo! Vai especial! Vai! 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 Vai especial! Lendário! Passa! Olha o especial! 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 Pulou para o épico! Quase sai o especial! Que pena que não sai o especial hein galera! Que pena! Então agora a gente não tem mais fichas suficientes e nem gemas para que a gente possa fazer um novo giro! Tá bom? Mas terminamos aqui a gameplay de hoje que foi só os giros né? Do Stumble Pass do mês de maio de 2022! Espero que vocês tenham gostado né? Você ganhou alguma coisa diferente do Play? Você ganhou algum especial? Você ganhou algum lendário? Você ganhou algum que você queria muito? Deixa aqui no comentário! Deixa o Play quer saber também o que vocês ganharam! Tá bom pessoal? Então o Play vai indo nessa! Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até agora! Tá bom? E a gente volta em breve com mais outra gameplay e lives de Stumble Guys! E eu estou esperando por você! Tá bom? Play! Play esse games! Onde o importante é jogar! Valeu galera! Tamo junto! Fui! Tchau! 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 Tchau!